Boa tarde, amigos e amigas. Inicialmente, eu gostaria de pedir desculpa a todos vocês por esse atraso. Amigas e amigas, inicialmente, eu gostaria de pedir desculpa a todos vocês por esse atraso. Nós tivemos... Continuamos com um problema aqui. Nós tivemos um pequeno problema na transmissão da nossa live, mas já estamos aqui ao vivo e queria agradecer a paciência de todos vocês que nos seguem a cada semana nessas lives do Instituto Brasil-Palestina. Então, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela audiência. Nós estamos iniciando mais um debate ao vivo do Instituto Brasil-Palestina. Hoje, nós vamos abordar o tema Crimes de Israel contra Gaza, principalmente a última agressão massiva realizada em 2014, quando o Estado sionista lançou uma das suas mais violentas ofensivas militares contra a faixa de Gaza. E esse ataque terrorista provocou a morte de 2.251 mártires, 2.251 mártires, homens, mulheres, crianças, idosos, e deixou mais de 11 mil feridos, segundo as fontes palestinas e as fontes da Organização das Nações Unidas. Seis anos se passaram, mas Gaza ainda continua submetida a graves violações, ataques, ainda ontem à noite, sexta-feira, Gaza realizou diversos ataques durante a semana, outros ataques foram perpetrados. São crimes de guerra, crime contra os direitos humanos, crime contra a humanidade, crime contra o povo palestino. E hoje nós temos a satisfação de receber para esse debate o professor Jaime Abedrapo. O professor Jaime é mestre em Ciência Política e doutor em Direito Internacional e Relações Internacionais. O doutor Jaime foi coordenador do Departamento de Relações Internacionais da Secretaria de Prevenção ao Crime do Ministério do Interior e Segurança Pública do Chile e é diretor da Comunidade Palestina do Chile, que é a maior organização de palestinos fora da Palestina. E temos aqui também a satisfação de receber o nosso querido professor Marcelo Buzeto. O professor Marcelo é doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e pós-doutor em Política Internacional. ele é diretor do setor de Relações Internacionais do MST e é membro da Via Campesina. O Marcelo também, vou fazer um comercial aqui, de licença aí, viu, Marcelo? É autor do livro A Questão Palestina, Guerra Política e Relações Internacionais, lançado pela editora Expressão Popular em 2015 e já está na segunda edição. Eu vou, então, abrir aqui inicialmente para que os nossos dois convidados deem um breve boa tarde e, em seguida, a gente dá início ao debate. O professor Jaime vai falar em espanhol, mas acho que o nosso público está habituado a ouvir espanhol, ele, como um chileno cumpridor da palavra, vai falar devagar, para que as pessoas possam entender. Então, boa tarde, professor Jaime, seja muito bem-vinda a essa transmissão ao vivo do IBRASPAL. Muito obrigado, muito gosto de estar contigo, Sajid, e com Marcelo. Neste espaço que me parece muito oportuno, nossa memória não pode ser tão tristemente malagradecida com o nosso povo, com o nosso ascendente, com o que somos, com o que temos algum dia dito, vamos defender, que é o povo palestino. E, certamente, por mais que passem anos, recordar o que aconteceu em Gaza em 2014, o que, lamentablemente, acontece a tempo. Quer dizer que, Sajid, me expliquei nos minutos acordados desde agora, ou Marcelo se vai apresentar primeiro? Não, agora é só um saludo a nossos irmãos, amigos e amigas, e depois entramos em debate propriamente dicho. Perfeito. Então, se los saludos a todos los que nos están viendo. Claro. Então, agora, Marcelo, companheiro, boa tarde, seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos e todas. Muito importante esse espaço que a gente tem construído aqui pelo Ibraspal, Instituto Brasil-Palestina. E um prazer estar com o Jaime aqui. E depois nós precisamos falar, viu, Sajid, Marcos Tenório, do livro do Jaime, né? O Jaime publicou um livro também muito importante. Acho que nós precisamos depois ver como fazer com que o seu livro, Jaime, chegue aqui no Brasil, para a gente também depois divulgar, ler, estudar e utilizar o seu livro como uma referência, que também é um livro bastante importante sobre a questão palestina. Então, um abraço a todos e todas. E espero que todos que estejam participando também aproveitem para compartilhar e ajudar a gente a divulgar mais esse espaço aqui para que mais pessoas se integrem nesses minutos que vamos debater as violações de direitos humanos praticadas pelo governo de Israel contra o povo palestino em Gaza, cinco anos depois do massacre que aconteceu em 2014. Muito bem. Então, vamos dar continuidade ao nosso debate. Essa ofensiva militar criminosa de Israel contra a Palestina, como a Palestina de Gaza, em Gaza especificamente, aconteceu logo em seguida que a autoridade palestina e o movimento de resistência islâmica, o Hamas, formaram um governo para administrar a Cisjordânia e Gaza. E claro que, quando as forças palestinas se unem, significa um enfraquecimento para a ocupação sionista e uma derrota para o primeiro-ministro e criminoso de guerra, é bom que se diga isso, que atende pelo nome de Benjamin Netanyahu. Então, Israel, como sempre, buscou um pretexto e alegou diversas questões, como sempre, sobre a violação do seu espaço, ataques partidos de Gaza, etc., que, na verdade, virou um mantra de Israel para justificar os seus crimes contra a Palestina. Então, gostaria de perguntar ao Dr. Jaime Abedrapo qual foi o cenário político e militar da agressão de Israel a Gaza e as consequências para o povo palestino após aquela agressão. Le pregunto, Jaime, qual foi o cenário político e militar da agressão de Israel e as consequências para o povo palestino especialmente da agressão de Gaza? É uma pergunta muito interessante porque tem que entender o contexto. Eu tendo a irme por a visão do direito internacional, mas também aqui há aspectos bem importantes que são aspectos geopolíticos e políticos propriamente tal. Eu acho que o contexto aqui está marcado por a necessidade de que a Israel de alguma forma de acelerar o processo de construção de seu Estado-nação. Buscando qualquer coyuntura, o de Gaza em este ano particularmente violento, cruento, com formação de uma masacre e de muita violação, um catálogo largo de violações a os direitos humanos, que é uma exceção que não é uma exceção. Israel acostumbra, seja por problemas internos, domésticos, de política interna de Israel, ou por uma projeção em sua política internacional, respeito aos tempos que é da Casa Blanca, respeito ao constructo. Eu acho que na coyuntura do 2014, o que houve nessa intervenção armada, agressão armada, de mais de 50 dias, foi basicamente desmantelar praticamente todo tipo de organização política e civil que pudesse haver em Franja de Gaza, porque se lhe deu uma coyuntura muito favorável em que Israel tem gozado com impunidade que nós conhecemos, basicamente por a aliança que tem estratégica com os Estados Unidos, que, por certo, com posterioridade hemos visto que se ha ido estrechando no período de Donald Trump, que basicamente lhe deu mais luz verde para justamente o propósito primeiro que eu lhe señalo. Sim, Franja de Gaza, eu me imagino que os que nos estão escutando sabem bastante bem, mas Franja de Gaza basicamente é uma cárcel ao ar livre, se tu quiser, com 300 quilômetros quadrados, onde se coloca mais de um milhão e meio de pessoas em situação absolutamente de detrimento de seus direitos. os oprimem porque finalmente come quando querem, ingresam os ensumos básicos quando Israel decide abrir as portas e nesta situação imisericordia, o que nós como amantes ou quem creen na estabilidade do sistema mundial em base a um ordem justo, em base ao direito internacional que nós temos dado, perfectível ou não, mas é o direito internacional que temos. O que nós não podemos esquecer é as causas do fenômeno da violência. O que há detrás da potência que quer generar um Estado ou nação que não tem sanção por parte da comunidade internacional que mais ou menos e um pouco volvo a o primeiro que señalava que quando ve oportunidades desde a política exterior de os Estados Unidos que lhe permite fazer um ato de agressão não pensa duas vezes em fazer porque finalmente são razões de Estado. Eu acho que isso é bastante sintemático. Eu acho que possivelmente muitos construtos Estados e-nação se criaram por sobre povos autóctonos, por sobre población que finalmente se viu violentada nesta necessidade de criar um Estado ou nação. E neste sentido, muito profunda é que Israel está construindo esse constructo mas com acordos com cimentos internacionales com o Regimento Internacional de Derechos Humanos post-Segunda Guerra Mundial onde nos havíamos comprometido todos que isso já não vamos voltar a reeditar e o contexto sionista que busca criar um hogar nacional só para judíos onde há população que profesa outras religiones e que é autóctona o conflito está servido então depois o demais são só momentos coyunturales onde se acelera o processo ou se frena um pouco depende da situação da Casa Blanca recordaremos quando quando se castigou fortemente a Franja de Gaza depois há uma sorte de parênteses se reduce cada vez mais Franja de Gaza em suas capacidades de movimento em seus direitos fundamentais se aplicam algo que está tipificado como um delito ou crime internacional como castigos colectivos onde se agrede a población civil que por certo sempre é muito difícil que se possa explicar com claridade que não estamos falando de dois estados em uma controversia ou em um conflito senão que estamos falando de um estado ou nación com sujeito pleno de direitos e obrigações versus um povo que vive a própria ocupação de essa potência que deveria administrar em um sentido mínimo de respeito a certas normas do direito internacional aqui geralmente a manipulação de os meios de comunicação te mostra como que hubo dois estados enfrentados dois actores com igualdade de direitos que se provocam estocadas mutuamente e isso não é assim o direito a resistência o tem um povo ocupado o direito a autodefensa ou a defensa que está em artículo 71 da carta das naciones unidas não permite fazer isso sobre população civil como o faz sistemáticamente israel de de israel in israel sobre franja de gasa en ataques que ciertamente están llegando recién a los medios de comunicación mas que por as redes sociais nós já sabemos o que está ocorrendo. Então, o que estamos falando agora, neste minuto, para aterrizar um pouco os planteamentos que ele fez, é que é um povo que está sometido a um dolor permanente, onde se quer desplegar sua vontade de sentido de identidade, de sentido de autodeterminação, de sentido de pertenência desse território, por um lado, onde se conculcan sistemáticamente muitos direitos humanos. O primeiro, e mais fundamental, que também tem um ingrediente político fundamental, é o direito da autodeterminação, esse direito o tem a Palestina, é o único resabio de colonialismo que se mantém, apesar de que o sistema de administração judiciária se cerrou há muito tempo em Naciones Unidas, sem embargo, segue vivendo as lógicas da colonização palestina, frente a a tremenda indiferencia da comunidade internacional, que finalmente não busca maneras de sancionar, sempre amparado na comunidade de que por culpa dos Estados Unidos, que veta o Consejo de Seguridade algum tipo de sanção, esta situação, lamentablemente, as demais diplomacias, as têm que viver sem poder fazer demasiado. A mí me parece que essa é uma posição, já depois de 70 anos de construção do Estado de Israel, que o único que há feito é seguir aumentando em seu imaginário coletivo para alcançar maiores niveis de território, em um território, por um certo, pequeno, no obstante, Israel tenta alcançar seu imaginário, e com a complicidade de toda uma comunidade internacional que mira isto cada vez com mais impávido, em um processo onde nós temos podido estabelecer e evidenciar que há habido uma sorte de normalização ante esta violação sistemática de os direitos palestinos. O vemos no âmbito diplomático, recordemos o reciente acordo entre Emiratos Árabes e Israel, é um bom elemento, antes estivemos com Egito, e assim, paulatinamente, a própria Liga Árabes está dando o marco para que se vá legitimando esta acção de expoliación e expoliación que leva adelante Israel para ir aumentando através das colonias ilegais que têm aí os assentamentos, como se conhecem, em distintos lugares que estiveram alguma vez prefixados ou definidos para a creação de um Estado palestino, que hoje em dia praticamente é impossível, Franja de Gaza, para não irme de Franja de Gaza, sufre sistemáticamente essa violação, foi um espaço que se reducido a sua máxima expressão e onde basicamente se tem a o que Israel determina como os indeseables, e que também conta com a manipulação de estabelecer que eles representam o terror quando finalmente o que nós vemos a diário é terrorismo de Estado, Sayid. Ou seja, isso é uma das características fundamentais, porque, insisto tanto nisto, porque é importante que a sociedade civil se informe bem, e finalmente, já que as diplomacias de alguma maneira falam em tanto tempo, em tantos processos de negociación, em tantas instâncias que se han feito convocatórias, para buscar como estabelecer um acordo no conflito entre Israel e Palestina, finalmente, isso é fundamental, que a sociedade internacional não perde a memória, que as pessoas que se organizam em termos de consciência, em termos de respeito aos direitos humanos, jamais esqueçam, porque finalmente pareciera que as diplomacias se estão olvidando, se estão deixando de ser ao Estado de Israel, basicamente condicionados por interesses geopolíticos, ou por interesses comerciales e financieros tecnológicos, se tu queres, de estes tempos, em quanto a Palestina, hoje em dia, não tem nenhum actor central importante, de primeira liga, digamos, dentro do escenario internacional, que, de alguma forma, se presente em uma aliança estratégica, para poder impulsar algum tipo de negociación a nível internacional, que permitiera, o que estamos falando aqui de fundo, Sayid, que é a liberdade de um povo, se finalmente o que está aqui conculcado, é o direito a ser livre por parte do povo. Então, de alguma maneira, e não quero exceder demasiado aos tempos, mas acho que ainda estou dentro dos tempos, aqui, eu o que é caracterizado, é uma desidia do sistema internacional, frente ao tema, particularmente, as diplomacias formais, e as estruturas internacionais, sustentadas no regime de Naciones Unidas, com tudo o que eles significam, o regime de Derechos Humanos, o de Derecho Internacional Humanitario, os princípios generales do Derecho, que se respeitam e se violam sistemáticamente, em uma paradoja que, deixame dizer-me dizer-me ao passar, a paradoja de ser o Estado que finalmente consiga su legitimidade, estou falando de Israel, bajo a lógica do reparto, da partição de Palestina, através da resolução 181, que permite as bases, Naciones Unidas o crea, e Israel se transforma, em 70 anos, em uma potência que mais viola as próprias resoluções do sistema de Naciones Unidas. Isso é uma paradoja, que, por certo, vai, não somente afetando ao povo palestino, e ao Gazatí, que, de mais, sufre represalia, mas que vai afetando os cimentos dos próprios consensos da Segunda Guerra Mundial, que, como humanidade, como sistema internacional, nos dimos para tentar manter uma convivencia em paz, certos acuerdos, que nos signifiquem não reeditar escenas tan tristes como a vivida nas duas guerras mundiais. Então, isso leva adevanta Israel, onde, sistêmicamente, sistêmicamente, incumple o direito internacional, que, finalmente, se mais estados se vão plegando a essa atitude, provavelmente, o sistema internacional, mais se vai ir generando uma visão anárquica. Então, as diplomáticas não estão funcionando, o sistema de Naciones Unidas não está funcionando, que queda a sociedade internacional que se organiza em torno a dos temas de direitos humanos, de dignidade humana, e que não nos quedemos, de alguma forma, callados para insistir em não perder a memória. E, portanto, e com isto dou um passo mais além, me parece sumamente fundamental, no tema Gazatíe, no tema de Palestina, em geral, a proposta que tem o BDS, boicot, desinversão e sanção, porque, finalmente, parecia que isso nos leva à autorresponsabilidade de todos de tentar modificar essa conducta de um Estado que está anteponendo as razões de seu Estado, uma visão sionista, em contra de povos que, sistemáticamente, são que nos violam os direitos humanos, como o que nós temos registrado e temos agora, em Gaza, em Franja de Gaza, em 2014, em 2014, em 2019, em estes dias, com agressão à população civil, sob o argumento de estar reaccionando de maneira defensiva de uma população que vive sob ocupação e que não tem nenhum marco jurídico de proteção de sua própria integridade física e psíquica. E o outro caminho, e com isto termino, é a Corte Penal Internacional, onde eu acho que nisso temos avançado a passo muito lento. Certamente, devem haver elementos políticos e, por certo, jurídicos, jurisdiccionales, que estão evaluando se um Estado reconhecido com capacidade de observador, como Naciones Unidas, como Naciones Unidas reconhece a Palestina há alguns anos, pode recurrir a a Corte Penal Internacional quando um Estado como Israel não lhe dado consentimento a esse tribunal internacional. Eu acho que se está explorando, já temos um antejuízo, um juízo, sobre alguns juezes que señalan que a Corte Penal Internacional tendría jurisprudência de oficio para estudiar a situação de Palestina, o qual me parece muito acertado do ponto de vista jurídico, político e humano, ou seja, as três coisas que devem ter sempre a mão, me parece promisorio, mas ainda me parece muito lento, porque, de alguma maneira, se pudesse impulsar um caso no Tribunal Penal Internacional, possivelmente a situação política de Israel quedaria muito mais ao desnudo respecto à sistematização. Hoje em dia há evidências de crimes de guerra, crimes de lesa humanidade, estou falando de Gaza, por certo, crimes de lesa humanidade, tal como que está catalogado no tratado de 1998, o tratado de Roma, que dá inicio a la Corte Penal Internacional desde 2003. com esses cimentos poderíamos eventualmente conseguir modificar, rectificar a conducta de um Estado agressor como o Estado de Israel, que não se abre a possibilidade de um Estado palestino, e muito menos a terminar ou frenar seu apartheid ao interior do próprio Israel, pensando se que a salida hoje em dia parecia muito difícil dos Estados, e se dá a possibilidade de um só que seja uma nación democrática que respete eventualmente a dignidade de todos seus habitantes. Me quedo com isto bastante aberto a muitas perguntas, por certo, aqui podem surgir muitas reflexiones e são temas extremadamente candentes porque não podemos normalizar a tragedia que têm que viver e que têm que viver os palestinos, menos os que estão na Franja de Gaza, onde sistemáticamente viven. Hoje em dia estão bloqueados, hoje em dia não entra alimento, hoje em dia, hoje em dia, ou seja, não tem que pensar no 2014, temos que pensar no hoje em dia, sigam padecendo os mesmos. Muito obrigado. Obrigado, Jaime, por sua intervenção, muito esclarecedora. Obrigado, Jaime. Sua intervenção foi muito esclarecedora porque você sabe tão bem quanto todos nós que aqui no Ocidente nós somos bombardeados com informações distorcidas sobre o que acontece na Palestina. muitas pessoas são levadas a entender que o que há, na verdade, é uma autodefesa de Israel contra as agressões dos palestinos, entre aspas, terroristas. E é importante, e é esse o nosso compromisso, o esforço do Ibra Spau, de trazer à luz do dia as informações verdadeiras como essas que você nos deu agora. Eu queria perguntar ao professor Marcelo Guzeto. Marcelo, já se passaram seis anos desde aquele ataque brutal, criminoso, aquele crime de guerra de Israel contra os palestinos de Gaza. Israel, apesar de toda comoção, de toda a repercussão que houve no mundo daquela atrocidade que ele praticou, a utilização de armas que são proibidas pelas convenções e pelos tratados internacionais, a despeito disso, Israel continua atacando brutalmente os palestinos de Gaza. E esses ataques são indiscriminados. A gente sabe que os ataques de Israel afetam escolas, hospitais, ambulâncias transferindo doentes e áreas residenciais, o que foge completamente. Israel, além de cometer um crime de guerra, ele comete um crime contra o direito internacional nesses seus ataques. E agora, recentemente, tem acontecido o que a resistência de Gaza chama de a grande marcha do retorno, que são manifestações semanais onde os palestinos reclamam o seu direito ao retorno aprovado pelas Nações Unidas em 1947 e não implementado até hoje. Muito pelo contrário, Israel está desalojando, expulsando, assassinando ainda mais. Começou em 1948 essa desgraça e não parou até hoje. São dezenas de pessoas atingidas principalmente nas pernas, nos olhos e tal. Então, professor Marcelo, na sua avaliação, qual o papel da resistência palestina em unir o povo e as forças políticas palestinas para enfrentar esse quadro de ocupação sionista que, na verdade, é um grande apartheid mais cruel do que foi o apartheid na África do Sul? Muito bem. Obrigado, Marcos Tenório. também precisamos falar do seu livro, seu livro também é um livro muito importante, não deixa de fazer a propaganda que é um livro que foi publicado recentemente no Brasil, o livro do Saíl Marcos Tenório sobre a Palestina, então é um livro também bastante importante com muitas reflexões bastante atualizadas sobre a situação do conflito. muito bom ouvir o Jaime, acho que o Jaime abordou uma questão muito importante que muitas vezes algumas pessoas não se dão conta, que é justamente olhar o conflito palestina-Israel sobre o ponto de vista do direito internacional, sobre o ponto de vista do direito internacional humanitário. Então, acho que o Jaime trouxe muitos elementos importantes para que muitas pessoas também possam ter tranquilidade de defender a causa palestina como uma causa profundamente justa e amparada nos princípios fundamentais dos direitos humanos e do direito internacional humanitário. Então, acho que muito importante a exposição do Jaime. Eu penso que Israel, na verdade, quando ele nasce, ele já nasce como uma ilegalidade do ponto de vista do direito internacional, porque o território palestino pertencia à sua população nativa, a soberania da Palestina sempre pertenceu à sua população nativa, que durante séculos foi submetida a regimes coloniais. Então, quando o Império Turco Otomano foi derrotado em 1918, havia uma expectativa de que agora a Palestina vai ser livre, vamos ter um Estado palestino independente. E foram enganados pelos ingleses e franceses que prometeram aos árabes que teriam a independência se os árabes se juntassem a eles na luta contra o Império Turco Otomano. Depois, os palestinos foram mais uma vez enganados e se frustraram. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a Palestina, sob o domínio do Império Britânico, sobre o colonialismo britânico, o povo palestino vendo movimentos de libertação nacional vitoriosos, conquistando independência em vários países países do mundo, a Palestina também queria seguir esse caminho após a Segunda Guerra Mundial, de se tornar um Estado laico, democrático, independente. Isso não aconteceu. E a criação do Estado de Israel já foi uma ilegalidade, uma completa falta de respeito ao direito internacional, porque a população nativa não foi consultada sobre o plano de partilha da ONU de 1947. Não houve um amplo debate democrático, não houve uma ampla consulta direta à população palestina, não houve um referendo que, com certeza, se isso fosse feito no ano de 1947, a população que vivia na Palestina seria contra a partilha da Palestina e iria propor um único Estado. um único Estado onde todos tivessem os mesmos direitos, independente da sua religião e da sua opinião política. Porque os palestinos, em sua luta pela independência, nunca, nunca proibiram ou nunca quiseram expulsar os judeus nem os cristãos da Palestina. Os palestinos muçulmanos, que eram maioria em 1947, queriam uma Palestina independente. Então, eu penso que é muito importante a gente olhar para o conflito, lembrando que a origem desse conflito é, efetivamente, a partilha da Palestina em 29 de novembro de 1947 e a criação do Estado de Israel em 15 de maio de 1948. É aí que está a origem, a origem do conflito Palestina-Israel. Eu diria que o papel da resistência tem sido muito importante nas suas diferentes etapas. A gente percebe que o povo palestino sempre resistiu. Tem um livro bastante importante de um escritor palestino que é o Gassan Canafani, que ele vai falar sobre a rebelião palestina de 1936 a 1939, como a Revolução Palestina teve um momento importante, uma experiência importante de luta de resistência contra o imperialismo, contra o sionismo e contra as elites árabe-palestinas que já em 36, 37, 38, 39 faziam conciliação com Israel muitas vezes. elites que queriam se manter no poder, elites que tinham uma origem nas famílias feudais nos séculos anteriores e essas elites árabes muitas vezes fizeram acordos. Então, não é nenhuma surpresa que Emirados Árabes Unidos ou Arábia Saudita façam acordos com Israel, porque sempre houve um setor da elite árabe que sempre foi colaboradora do colonialismo, foi colaboradora do Império Turco Otomano, foi colaboradora do colonialismo britânico e tem um setor da elite árabe que é colaboradora do colonialismo israelense. Então, eu penso que aos palestinos só restou a resistência. Eu estou falando aqui, mas eu tenho certeza que nós todos compreendemos que os principais protagonistas para analisar a situação palestina são os próprios palestinos, em especial aqueles que estão no principal campo de batalha que é a própria palestina ocupada. Mas eu penso que a resistência palestina tem uma história muito heróica e importante. Desde o primeiro minuto, quando a ONU decidiu cometer esse ato de ilegalidade e injustiça, os palestinos se mobilizaram para defender a sua pátria. Foram derrotados por uma série de circunstâncias. Infelizmente, a legião árabe não teve capacidade e não teve o apoio necessário dos próprios líderes árabes para conseguir derrotar o exército sionista. O exército sionista tinha armas. Ele conseguiu obter equipamentos, armas e munição do próprio exército britânico que deixou a Palestina em 14 de maio de 1948. Mas antes disso, vários oficiais britânicos, apoiadores dos sionistas, entregaram armas. Os sionistas receberam armas também que chegaram do leste europeu. Os sionistas já tinham um sistema de produção de armas e munição há muitas décadas funcionando. Os sionistas já tinham organizações militares, paramilitares, milícias, grupos terroristas como o Haganah, Ster, Irgun, atuando. Então, quando chegou em 1948, eles já tinham uma experiência militar e um exército formado. e quando eles derrotaram a legião árabe, os palestinos continuaram resistindo. Depois, teve em 1964, com a fundação da ULP, acho que teve um momento muito importante, porque naquele contexto tinha no Egito o Gamal Abdel Nasser, e eu acho que é importante sempre falar da resistência palestina e olhar para os conflitos que estão nos países vizinhos. O Nasser foi um apoiador, um estimulador da resistência palestina, apoiou desde o início a resistência palestina, então foi um momento importante a criação da ULP, primeiro pela Liga Árabe, depois, em 1969, a ULP vai adquirir mais autonomia, mais independência, em 1969 é quando vai ser eleito para presidente da ULP, o Yasser Arafat, e em 1969 é que vai ser construído o comando da revolução, o comando unificado da luta armada palestina, vários outros grupos de 67 a 69 vão se integrar à ULP como a frente popular para a libertação da Palestina, o FATAR, que é o movimento de libertação nacional, já estava na direção da ULP, então eu penso que esse período de 69 principalmente até 88, eu diria que o movimento da resistência palestina deu um grande exemplo para o mundo árabe e para todos os povos que lutam por libertação nacional da necessidade que é você desenvolver diferentes formas de luta para enfrentar o colonialismo, eu acho que essa é uma lição que é possível aprender da resistência palestina, diferentes formas de luta, diferentes formas de organização, diferentes táticas subordinadas subordinadas a uma única estratégia, a libertação da sua pátria, a independência nacional, a autodeterminação, a soberania, eu acho que esse é um aprendizado importante, então como foi dito pelo Jaime, você tem um movimento pelo boicote, desinvestimentos, o BDS, é uma forma importante de luta contra um governo que aplica um regime de apartheid como Israel, você tem na Palestina uma história de movimento estudantil muito ativo, intelectuais, artistas, escritores, poetas, músicos, você tem a dança, os grupos de dança, os grupos folclóricos palestinos, você tem a arte, a cultura, a poesia, como um instrumento fundamental da resistência para manter viva a história, para manter viva a cultura, para não se apagar a língua e os ensinamentos que esse povo tem naquela importante região, você tem sindicatos se organizando, fazendo greves, você tem também organizações de mulheres, como a União dos Comitês de Mulheres Palestinas, a União Geral de Mulheres Palestinas, você tem organizações de camponeses, como a União dos Comitês de Trabalho Agrícola, que organizam hoje camponeses, camponesas, trabalhadores agrícolas, que organizam também os pescadores em Gaza, que são uma força social muito importante na resistência do povo palestino, o povo palestino é um povo de camponeses, mas é um povo de pescadores também, e proteger e defender o litoral de Gaza é fundamental para garantir a vida e a sobrevivência dessa população de Gaza que está bloqueada, então eu penso que a resistência palestina conseguiu desenvolver diferentes formas, e nós precisamos encontrar meios, Said, para que a gente possa explicar para a população brasileira, explicar aos estudantes nas universidades, professores, intelectuais, que às vezes ficam incomodados quando aparece uma notícia na imprensa, ah, o Hamas disparou um foguete, você vê notícias nas agências europeias, estadunidenses, que são reproduzidas aqui no Brasil e na América Latina, falando sempre que, ah, mas o Hamas jogou foguetes, eles tratam o conflito como existisse algum tipo de equilíbrio de forças, e na verdade existe um desequilíbrio brutal de forças nesse conflito, né, de um lado você tem uma guerra de conquista colonial, imposta pela violência, tendo como principal representante um país que foi criado artificialmente para defender os interesses do imperialismo e que tem um dos maiores exércitos do mundo, aviões, submarinos, navios, drones, tanques de guerra, e de outro lado você tem um povo que tenta se organizar de diferentes maneiras e tenta desempenhar algum papel importante para que exista na Palestina também uma guerra popular de libertação nacional. Um povo que é explorado, que é oprimido por uma potência invasora estrangeira sempre vai ter o direito de lutar para se libertar se utilizando de diferentes meios para isso. Então eu penso que a resistência palestina ela vive hoje uma situação dramática, em alguns casos alguns dizem que vive uma situação de impasse, né, mas as forças da resistência palestina eu vejo que no último período tem tentado buscar uma unidade nacional palestina, tem tentado em vários momentos de várias maneiras construir um comando unificado da revolução palestina, porque a gente sabe que por mais importante combativa e corajosa que seja uma organização palestina para enfrentar um inimigo como Israel é preciso uma coordenação de ação. Então eu penso que os palestinos ao adotarem todas as formas de luta inclusive a luta armada eles não estão fazendo nada mais do que outros povos que no século XX lutaram contra o colonialismo também já fizeram. Alguém acha que os ingleses sairiam, vamos pegar até mais atrás, alguém acha que os britânicos sairiam dos Estados Unidos e deixariam as 13 colônias da América do Norte se não fosse a resistência popular armada ativa do povo estadunidense? Alguém acha que a França deixaria a Argélia se o povo argelino não tivesse lutado de todas as maneiras inclusive se utilizando da luta armada? E o povo do Vietnã então? Isso não é porque o povo e as organizações gostam de violência. Sempre o melhor caminho para a resolução de problemas de conflitos vai ser o diálogo sempre. O melhor método de resolução de conflitos sempre é o diálogo em todas as circunstâncias seja na vida pessoal seja na luta política mas o problema é quando o outro lado não quer o diálogo e veja o que acontece com Israel e eu vou terminando falando disso. Israel nunca quis acordo nunca quis diálogo sempre praticou violência genocídio massacre apartheid limpeza étnica só para a gente lembrar Gaza há seis anos atrás mas o massacre que aconteceu em 2014 já tinha acontecido em 2009 e onde é que estava a comunidade internacional para proteger os palestinos? em 2009 e eu termino com esses dados em 2009 a ofensiva militar israelense contra Gaza destruiu 4.100 casas em 2009 em 2014 a operação margem protetora de Israel destruiu 10.920 casas em 2014 em 2009 Israel destruiu 20 mesquitas a partir dos seus bombardeios aéreos e bombardeios com seus tanques de guerra na fronteira 2009 destruiu 20 mesquitas em 2014 Israel destruiu 161 mesquitas quando isso aconteceu num conflito a maior Israel o que ele pratica em Gaza nunca houve na história militar da humanidade os crimes de guerra as violações repetidas e constantes nunca houve na história eu arrisco dizer que nunca houve na história da humanidade um governo que praticou tantos crimes e tantas violações contra uma população tão indefesa como é Gaza porque em outros conflitos e guerras que aconteceram ao longo da história os dois lados tinham exércitos para lutar tinham uma certa equivalência em termos de munição de armas e no caso de Gaza não a população está cercada bloqueada por mar ar terra não tem os mesmos equipamentos e a mesma força militar mas ainda assim resiste e o último dado que eu dou para terminar de fato a nossa conversa que eu acho que eu já ultrapassei o tempo aqui eu não controlei em 2009 Israel destruiu 53 escolas em Gaza em 2009 dessas duas eram escolas da ONU e nessas duas escolas da ONU em 2009 morreram 40 crianças em 2014 Israel destruiu 98 escolas então eu fico vendo quando que a humanidade vai se mobilizar de maneira mais intensa para impedir que essa máquina de destruição e de morte que se chama Estado de Israel continue praticando essas violações e esses crimes contra a humanidade acho que nós precisamos pensar como o Jaime falou em como utilizar melhor e de maneira mais intensa os instrumentos jurídicos inclusive para tentar em cada país mobilizar a sociedade civil para a gente retomar ações para fazer pressão para levar Israel para o Tribunal Penal Internacional pelos crimes que ele vem cometendo de maneira repetida contra a população civil palestina obrigado Obrigado professor Marcelo são constatações muito importantes de serem feitas em uma ocasião como essa para que as pessoas tomem conhecimento do nível do alcance da profundidade trágica das agressões de Israel contra a Palestina em especial da população de Gaza como mencionou o professor Jaime inicialmente que Gaza na verdade se constituiu numa grande prisão a céu aberto a maior prisão a céu aberto do mundo antes de dar continuidade eu gostaria de fazer aqui alguns registros de pessoas que estão nos acompanhando e que comentaram tem aqui um comentário do Abdel Ambruster o Abdel é coordenador do movimento policiais antifascista de São Paulo ele diz todo apoio ao povo palestino palestina livre do rio ao mar Amuna Odé deseja boa tarde o Nassi Burrade diz que é um assunto de suma importância para ser discutido aqui entre nós Joaquim Moreno prestando solidariedade André Anaís Ricardo Souza Mosaico do Recife Luiz Meire André Frege o companheiro André Frege que está fazendo uma série de vídeos sobre a questão palestina para principiantes como ele diz são vídeos excelentes já está acho que na 12ª edição está no no YouTube do Frege Frejo do Frege a Bia Moraes uma série de pessoas que eu vou registrando aqui com o passar do tempo da nossa apresentação e tem aqui o companheiro Elio Nildo Nascimento um companheiro aqui de Brasília que tem um trabalho muito importante de articulação interreligiosa ele fala dos crimes de Israel de ilesa humanidade que ocorrem sem que sofra nenhuma condenação e quando há condenação pelos órgãos fóruns internacionais como as Nações Unidas Israel simplesmente ignora é um bandido fora da lei que ignora a lei a justiça e as decisões então eu pergunto a nosso professor Jaime em 2015 a ONU declarou que Israel cometeu crimes de guerra durante a ofensiva a Gaza em 2014 já que foi um ataque deliberado a áreas civis como eu mencionei aqui no início atacando áreas residenciais escolas hospitais ambulância transportando pacientes e há um esforço dos palestinos perante o Tribunal Penal Internacional para que o caso seja investigado e Israel seja punido pelos seus crimes porém o Tribunal a Corte Internacional até hoje seis anos depois não abriu sequer o inquérito para apurar as denúncias apesar dessa quantidade de evidências que se tem daquela tragédia como o Marcelo mencionou agora os números da destruição ataca escolas como eu mencionei a mesquita etc professor por que Israel continua praticando seus crimes de guerra crime contra os direitos dos palestinos sem que haja uma atitude firme do Conselho de Segurança da ONU e do Tribunal Penal Internacional por que Israel segue cometendo crimes de guerra crimes contra os direitos humanos dos palestinos sem que haja uma atitude firme por parte do Conselho de Segurança da ONU e da Corte Penal Internacional Excelente pergunta eu de alguma maneira l'havia mencionado pero muito ao passar mas agora que l'ho perguntas direitamente é mais fácil eu tenho uma tese eu sinto que o mundo vai para uma desumanização quando nós observamos desde a política exterior não desde a sociedade civil eu acho por isso que eu insisto tanto em que isto tem que ver mais bem com a consciência que devemos ter os habitantes que temos o interesse e a informação e não silenciar e hoje temos instrumentos graças as tecnologias graças ao que hoje a informação fluye e nos chega por talvez não os meios de comunicação masivo mas mas nos pode chegar através das redes sabendo que há muita fake news mas tem capacidade de discernir e entender a realidade do dolor de os outros eu sinto que há uma desumanização e além disso quero dizer algumas coisas um pouco mais técnicas como quem pode ir com um caso ante um tribunal como o Penal Internacional tem que ser Estados-Nacion não há capacidade para que uma pessoa individual ou um sujeito ou uma organização que não seja Estado-Nacion isso é um acordo para todos os estados do sistema internacional não estamos pensando somente no tema palestino em particular não se pode então temos tenido uma letalía e um processo como o disse em algum momento não só desinteresado muito interessado em que provavelmente o tribunal internacional evalue e ojalá se demore por parte de alguns loístas alguns grupos de interés que estão motivados de que o tribunal internacional não se arrogue a sí mesmo competências para entrar no tema palestino por os interesses globales porque Israel como hemos señalado e se sabe voz populi tem amigos muito importantes do sistema internacional de que potências como Estados Unidos não hoje dia como foi a pax americana de la década 90 mas todavía sendo um actor muito relevante no sistema internacional e outros europeos que prefeririam que o tema palestino se mantenga encapsulado e que não chegue a instâncias do tribunal penal internacional porque esse flanco poderia gerar antecedentes de outro conflito no sistema internacional pobo saharaui algum pobo em África subsahariana que poderia seguir o mesmo caminho então aqui há interesse de os estados nacionais digamos corporativos que de alguma maneira não querem inovar para a pesar de a evidencia do drama que vivimos a diario a pesar de saber que se violam os direitos humanos finalmente o qualquer actor internacional sempre se pronuncia mais bem por iniciar um processo de negociaciones que nós sabemos mais bem que estão destinados para dar mais tempo para seguir consolidando porque não há vontade de sancionar Israel então se não há vontade não se querem no âmbito comercial ou no âmbito financiero imagínense o que pode ser no tribunal penal internacional e outra derivada que quero dar para que para não monopolizar a palavra la outra derivada é que se o caso o chegar a tener tribunal penal internacional asumir que ellos pudieran por oficio analizar la situación de los derechos humanos en Palestina frente a la evidencia como ocurriu en Franja de Gaza en 2014 vamos a ver que o consejo de seguridad podría suspender la investigación por seis meses pero esa suspensión depois mantenerla por repetir la suspensión a cada seis meses sin tener un tiempo límite por situaciones políticas es decir si nosotros vemos que el tribunal penal internacional es autónomo del consejo de seguridad no obstante en su estructura jurídica quedó supeditado al principal órgano político del sistema internacional todavía como es el consejo de seguridad no estoy hablando de ética no estoy hablando de derechos humanos estoy hablando de la real política y en ese sentido para muchos actores ven como una situación política muy incómoda tener por razones ideológicas por razones de interés por la cercanía a la Casa Blanca con Tel Aviv finalmente llegar a eso para frenar una investigación por parte del tribunal que posiblemente después de años de investigación emitiría órdenes de detención arraigo una serie de acciones internacionales que por cierto los amigos muy cercanos de Israel que además también tienen algún nivel por cierto muy importante de complicidad en lo que se está viviendo no quieren llegar a eso entonces Marco yo no sé si te respondo pero te respondí en distintos niveles ahora desde mi perspectiva hay que insistir en ese camino porque el instrumento jurídico está ahí y las violaciones a los derechos humanos están ahí y no por razones de intereses no por razones de contrapesos o balances de poder ahora que está entrando un nuevo actor muy importante como China en donde Estados Unidos está más aperapetado con sus aliados para no perder el poder mundial que podría significar además se sabe lo que podría comenzar a suceder en materia de derechos humanos pero en términos de poder relativo en Medio Oriente y todo lo que significa el control sobre esa zona geográfica de interés económico político y demás perder influencia Estados Unidos suma y resta y la verdad que hay muchos más actores que no les interesa que este caso se vea en sala penal y yo creo que de alguna forma explico pero yo creo que es un camino hasta ahora es casi el camino que nos queda Marcos y el del BDS y de la acción de la conciencia de nosotros de la conciencia universal gracias 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 profesor Jaime obrigado profesor Jaime varias pessoas comentando aquí achando un debate excelente y muy esclarecedor y las personas notas aquí por los comentarios muy interesadas en saber sobre el nivel de las preguntas aquí sobre principalmente sobre dos cuestiones la primera es ese arranjo esa inspiración maligna de Donald Trump que le dio nombre de acuerdo de século que consecuencias eso teria y varias personas preguntando aquí cuál es la avaliación de ustedes sobre la retomada de la retomada no la acuerdo para relaciones internacionas comerciarias diplomáticas etc entre el estado sionista de Israel y los Emirados Árabes voy a leer aquí algunos de los comentarios por ejemplo André Frege dice que los debatidores podrían comentar más sobre la traiación traiación de los Emirados Árabes con la causa palestina a se jugar en los brazos de Satanás que es Israel tem un comentario aquí también de Ana Vieira diciendo que entre aspas estado de Israel no existe es palestina ocupada tem también un comentario de Liz Meire diciendo que terrorismo es ocupación de un territorio por una potencia imperialista y masacre de su pueblo la resistencia del oprimido no es terrorismo es luta por la vida está correcto comentar sobre el acuerdo del século que a Bia Moraes directamente de Lisboa dando Lisboa firme na luta pela liberdade da Palestina yara Miureu tem aquí a presencia a satisfacción de ter a presencia do vereador Evaldo Ferreira de Fortaleza un compañero internacionalista estuve lá em Fortaleza fui recibido por ele fizemos um bom debate na tv da Cámara Municipal de Fortaleza obrigado Evaldo meu compañero meu camarada pela sua audiência Andrea Anais que implica para a Palestina o acordo entre Israel e os Emirados Árabes Unidos a Bárbara Caramuru a companheira que participou semana passada de uma live aqui no Ibraspal pergunta gostaria de saber do Jaime a posição da comunidade palestina do Chile sobre o acordo Israel e Emirados Árabes que saiu nesta semana e qual a análise dele do Jaime sobre o tal acordo Evaldo já mencionei enfim Amuna Odé de Brasília professora da UNB gostaria de ouvir do professor Abedrapo sobre esse caso em que um palestino de nacionalidade holandesa conseguiu levar um tribunal na Holanda a um tribunal na Holanda o caso de assassinato de sua família no ataque criminoso de Israel a Gaza em 2014 não sei se o professor Jaime tem conhecimento da estação em Países Bajos de um palestino que levou à justicia o Estado de Israel por a morte de seus parentes na agressão de 2014 José Silva dizendo que já ouviu falar dos judeus progressistas um grupo atuante em Israel que se opõe ao Estado sionista se essa informação procede acho que Marcelo poderia dar uma pitadinha e saber que história é essa de sionismo de esquerda que contaminou muita gente do movimento social brasileiro acreditando que Israel não é bem assim vamos pensar melhor tem ali uma luta contra Israel por parte de israelenses e tal então há uma controvérsia muito grande para mim sionismo de esquerda não existe ou você é contra a ocupação sionismo é um movimento que nasceu com característica colonial e racista então não tem sionismo de esquerda existe algum partido de esquerda no Brasil ou no mundo colonialista ou racista vocês conhecem eu não conheço então pode ser que alguém acredite que haja essa essa questão então eu queria passar para o para o professor Marcelo Buseto depois de ter mencionado essas questões todas dizendo que eu gostaria de ouvir o comentário dele além dessas questões todas sobre esse arranjo maligno do presidente Donald Trump que ele denominou de acordo do século e que na verdade é a continuação do projeto colonial sionista na Palestina de anexação dos territórios e é uma forma de reconhecer e legalizar todos os crimes perpetrados pelo Estado judeu desde 1948 eu queria Marcelo também atendendo um pouco dos das mensagens aqui dos nossos as pessoas que nos acompanham é que você comentasse um pouco sobre esses dois episódios o acordo do século nesse contexto dessas questões que foram mencionadas aqui e essa traição dos Emirados dos Árabes você já falou um pouco sobre a traição permanente das elites árabes e dessas dinastias do Golfo poderosíssimas financeiramente que tem uma retórica de solidariedade incondicional com o povo palestino mas o que a gente vê não é bem assim é isso? Muito bem eu penso que o Donald Trump ele usa muitas vezes algumas propostas como um instrumento de propaganda para tentar confundir e distrair muito as pessoas principalmente para que fiquem mais falando de política internacional do que dos problemas internos que os Estados Unidos vivem sob a administração Donald Trump o Donald Trump fez uma proposta quando começou o seu governo de transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém conclamou todos os países aliados dos Estados Unidos a seguir o mesmo caminho eu pergunto quantos países do mundo transferiram a embaixada para Jerusalém Paraguai Guatemala né quem mais Paraguai até voltou atrás da decisão né então Trump não conseguiu mas ele fez disso um instrumento de propaganda para dizer que ele está do lado de Israel e nos Estados Unidos o lobby econômico né e político sionista é muito forte então Trump quis fortalecer o seu apoio e sua base com o sionismo sionismo cristão principalmente né lá nos Estados Unidos e agora o roubo do século esse chamado acordo do século que seria expropriação de mais uma quantidade de terras palestinas na Cisjordânia pelo Estado de Israel né o Netanyahu e o Trump estão usando isso como instrumento de propaganda num período eleitoral né eu não acredito que isso vai acontecer eu acho que eles vão ser derrotados agora qual eu acredito qual é o elemento fundamental e decisivo para que o roubo do século não passe de palavras jogadas ao vento pelo Netanyahu e pelo Trump o elemento decisivo eu diria que é a capacidade de mobilização e organização da população palestina em especial a população palestina da Cisjordânia eu acho que esse é o elemento fundamental e decisivo se a população palestina da Cisjordânia continuar em luta e fazer um grande movimento de resistência cotidiana de mobilizações de massa né com o apoio da solidariedade internacional eu acho que é possível derrotar mais essa iniciativa e assim como a maioria das nações do mundo não transferiram e não vão transferir sua embaixada para Jerusalém não vai ter acordo do século não vai ter mais expropriação de terras da palestina por isso que a resistência palestina né o Hamas e outras organizações estão convocando a população da Cisjordânia a desencadear uma grande rebelião popular e de massas contra o governo colonialista alertando que essa mobilização de massas vai ser a única resposta contundente para impedir esse roubo do século né de ser realizado eu penso que as monarquias reacionárias do Golfo são traidoras sempre né elas sempre se aliaram e foram colaboradoras dos regimes colonialistas sempre foram durante a guerra fria e agora aliadas do imperialismo estadunidense a maior parte do dinheiro da fortuna né dos recursos da monarquia saudita está depositada em bancos dos Estados Unidos porque essa monarquia reacionária antidemocrática antipopular e pró-imperialista sabe que um dia a monarquia saudita vai cair e quando cair a monarquia saudita ela vai fugir para onde? para os Estados Unidos então eu penso que o que o Emirados Árabes Unidos fez é algo que precisa ser denunciado condenado repudiado e os palestinos já apareceram ontem e hoje né em Jerusalém em manifestações né queimando cartazes de representantes do governo do Emirados Árabes e eles vão sofrer o repúdio e a ira de grande parte da população árabe de grande parte da população muçulmana então eu penso que essa aliança sempre existiu do sionismo com essas monarquias bom veja o governo do Marrocos o governo do Marrocos é um aliado histórico de Israel e do imperialismo estadunidense no continente africano então essas monarquias nunca para quem conhece a questão palestina nunca foram aliados confiáveis para esta importante heróica luta de libertação nacional né então eu diria sobre o sionismo de esquerda e eu já termino eu não acredito também na possibilidade hoje de existência de um sionismo de esquerda eu penso que aqueles que se chamam se autoproclamam sionistas de esquerda eles são a face simpática do colonialismo israelense eles ajudam tenham ou não consciência disso eles ajudam a confundir a dividir e a plantar divergência e discórdia no interior do movimento de solidariedade ao povo palestino é mais ou menos a diferença entre Obama e Trump Obama e Hillary Clinton são a face simpática do imperialismo eles mandam mísseis para destruir a Líbia matam pessoas no Afeganistão e no Iraque e aparecem sorrindo para as câmeras de televisão se fazendo de pessoas simpáticas fazem piada brincadeiras então Obama e Hillary Clinton é a face simpática do imperialismo e o Trump é o imperialismo tal como ele é agressivo violento sem máscara então eu diria que os sionistas de esquerda ou os que se dizem sionistas de esquerda eles são a face simpática do colonialismo israelense eles representam o colonialismo israelense eles se comportam como instrumentos do colonialismo israelense pode ser que tenham pessoas eu conheço pessoas até que tem boas intenções mas pessoas ingênuas existem pessoas que são ingênuas que acham que tão realmente são sionistas de esquerda e tal mas ou é ingenuidade ou é má fé porque todo sionismo é uma forma de colonialismo então os sionistas de esquerda eu nunca vi um movimento sionista de esquerda lutar pela libertação dos prisioneiros políticos palestinos eu nunca vi um sionista de esquerda por exemplo sair por aí defendendo o direito de retorno de retorno dos refugiados palestinos a resolução 194 da ONU porque é óbvio que isso vai colocar em xeque o próprio colonialismo israelense e a própria entidade sionista então eu penso que nós temos que dialogar com as pessoas no Brasil e em outros lugares para explicar isso que você pode ser judeu anti-sionista como tem vários vários movimentos de judeus anti-sionistas no mundo nem todo judeu é sionista judaísmo é uma coisa sionismo é outra existem vários judeus anti-sionistas que são amigos leais legítimos e verdadeiros da causa palestina e enfrentam dura repressão pelo governo de israel porque o governo de israel não tolera uma posição contrária e esses judeus anti-sionistas dentro da entidade anti-sionista da palestina ocupada em 1948 e 67 que é o que se chama de estado de israel esses judeus anti-sionistas sofrem dura repressão nessa naquela região aí Jaime eu queria só deixar uma questão para você se você pudesse responder eu estava pensando nessa questão do direito internacional se um dos instrumentos para que a gente poderia utilizar não sei o que você acha eu pensei na condenação do Pinochet quando o Pinochet sofreu aquela coordenação pelo juiz lá o Barzol e tal e aí assim como a pergunta que foi feita para você também será que pessoas que tem familiares que sofreram que perderam suas vidas não poderiam fazer um movimento de entrar com ações judiciais contra representantes do governo de Israel por exemplo Benny Gans general está no governo hoje foi um dos comandantes da operação militar em 2014 contra a Gaza será que não teriam instrumentos jurídicos para ações contra esses que comandaram as violações contra civis em Gaza não sei se me compreendeu no meu português Jaime eu pergunto se queres responder ao professor Marcelo agora ou depois não se lhe contesto lhe contesto agora e não sei se tenho duas perguntas mais que veniam para a comunidade palestina não sei se lhe posso contestar ao alero de o que lhe diga Marcelo te parece Marcos sim já claro respecto a o que me pergunta Marcelo eu acho que se pode criar um caso jurídico só te advierto o seguinte a jurisdição universal onde pensamos que os direitos humanos cometidos em qualquer parte do planeta do sistema internacional podiam ser vistos complementariamente por qualquer tribunal ou seja se é no país onde se cometiu não brindam justicia para um crime poderia outro tribunal internacional complementar esa mirada que eu estou dizendo muito simplesmente se pensou com muito entusiasmo particularmente quando começa a década de 90 que se ia a estabelecer a regime mundial no obstante os estados particularmente os gobiernos começaram a echar pies atrás porque veían que um crimen que veían alevoso de lesa humanidade que veían que evidentemente tenía que ser procesado pero se dieron cuenta que casi todos los estados tienen algunos actores que pueden pasar por algún tribunal internacional fuera de su jurisdicción y esto comenzó a retrotraer la voluntad de los estados particularmente de los gobiernos sin embargo los tribunales como el juez Baltasar Garzón que evidentemente complicó mucho al ministerio de relaciones exteriores de españa decidió hacer esta gestión que tú describes y prácticamente se permitía la extradición de pinochet fuera de chile no lo iba a permitir porque chile consideraba que eso era intromisión en su soberanía Inglaterra consideró que sí lo evaluaron las cortes no el poder no los gobiernos porque estrodo estaba muy a maltraer no le gustaba la idea pero también tampoco se metió pero finalmente que saca pinochet no fueron razones jurídicas fueron razones jurídicas pero humanitarias me explico no fueron razones que digan no tenemos competencia y posiblemente si no se hubiese esgrimido ese argumento pinochet hubiese llegado a cortes españolas entonces lo que tú dices es una posibilidad ahora desde el punto de vista político lo más probable es que lleguen casos cuando se trate de el país nacional desde donde venga sea poco relevante desde el punto de vista político a nivel internacional chile era super era buen ejercicio para practicar con pinochet porque chile no tiene capacidades de influir en el sistema internacional como si lo tiene israel donde en esto no estaría solo hay otros países muy importantes que lo van a blindar y van a tratar de que no ocurra pero si tú haces un buen caso y ahí conecto un poco con la pregunta que me estaban haciendo respecto a un tribunal holandés frente a un crimen que se haya cometido en palestina por parte de alguna gente israelí ahí te queda el camino de ir a un tribunal holandés dependiendo la nacionalidad si esta persona palestina tenía además nacionalidad holandesa europea puede ir a un tribunal holandés y eventualmente hay evidencia de que y lo más probable es que sí estamos hablando de un hecho que parece gestatorio público el tribunal holandés podría solicitar la extradición ahora eventualmente israel tiene el derecho a rechazarla porque probablemente no tengan acuerdos entre ambos estados respecto a materias de extradición ¿qué pasa si te deniega israel? a lo mejor podrías ir al tribunal europeo ya que el holandés no lo es un camino largo hay que tener mucha voluntad más bien para crear un caso si llegas al tribunal europeo posiblemente te ocurra lo mismo no obstante vas a hacer mucha publicidad respecto al crimen que te consiguió y alguna sala con algunos jueces un poco desmarcados de los poderes ejecutivos o de los gobiernos pueda empezar a generar un caso por tanto nosotros desde Chile algunas veces hemos mirado con atención hacer algo a través de nuestras cortes propias cortes por delitos de afectados de chilenos de origen palestinos que han sido afectados en Israel lo hemos intentado hacer no ha prosperado porque nuestros tribunales han resuelto que no hay competencias jurisdiccionales de jurisdicción universal que permitan ver un caso de un crimen cometido en Israel en tribunales chilenos pero en algún minuto puede haber alguna sala como fue el Bartasar Gasson que cambie la sentencia por tanto yo no yo no desanimo a hacerlo pero sí puede ser un gran recurso de tiempo y a lo mejor dinero y la última pregunta que tengo Marcos es una relativa a la posición de la comunidad palestina respecto al acuerdo entre emiratos árabes e Israel bueno a nosotros no nos gusta nada ese acuerdo lo dije cuando hablaba de respecto a que esto es un paso más para la normalización regional de Israel en el fondo a pesar de estar cometiendo todos los crímenes que hemos ido describiendo sobre Palestina sobre Gaza finalmente hay quienes se allanan a establecer relaciones diplomáticas con Israel sin ningún condicionamiento en este caso se ha presentado como que gracias a este acuerdo diplomático se consiguió que cambiara la voluntad de Israel de anexar la parte de Cisjordania que se había publicitado mucho anteriormente ahora evidentemente yo creo que eso más bien responde a un y esto es una interpretación y análisis mío responde más bien que estamos al portas de elecciones en la Casa Blanca creo que si hubiese seguido adelante el plan de anexión que por cierto no se ha terminado nosotros sabemos que anexan continuamente partes de Cisjordania no obstante esta visión más publicitada que había empujado Netanyahu la pone en segundo orden para postergarla precisamente para un momento más oportuno y ahora permite no activar una controversia importante en Medio Oriente en la antesala de unas elecciones de Trump entonces Trump desde un punto de vista de su proyección en vista a las elecciones era mejor ver que se estaba haciendo algunos esfuerzos diplomáticos para conseguir ciertos acuerdos más que dejar una herencia posiblemente de un gran conflicto en donde probablemente muchos actores habrían presentado posiciones contrarias a la anexión el sistema de Naciones Unidas en contra aunque sea solo en declaraciones por cierto pero por lo menos en contra la Unión Europea en contra actores históricos de Estados Unidos desde el Reino Unido hasta Francia particularmente Francia diciendo en contra probablemente no haciendo nada de tipo sanzonatorio pero por lo menos declarándose en contra Irán por otra parte de su posición muy contraria y muchos otros actores regionales Turquía también y muchos otros que le hubiese generado la percepción de que solamente está sembrando tempestades Trump que por cierto creo que lo está haciendo pero en este minuto fue echar un paso atrás mostrar acuerdo comillas un logro de la política exterior de Casa Blanca con sus aliados como Israel pacificar un poco la zona eso es lo que quieren vender y posponer la anexión entonces para nosotros todo esto está en contra porque no es una solución real a los problemas de conflictos que pueden desembocar en más sufrimiento para los palestinos y para la región en general lo que está pasando en nuestros acuerdos entre Israel y Emiratos Árabes actualmente por tanto nosotros no tenemos dos lecturas lo hemos estado viendo en los chat nos sorprendió de alguna manera el acuerdo aunque como decía Marcelo estamos un poquito acostumbrados que las dinastías de estos estados finalmente están muy alineados con la Casa Blanca por el actual orden internacional que estamos viviendo y que pareciera que va a cambiar pero todavía estos son elementos de análisis de ese orden así que no sé si me quedó alguna pregunta tú me dices Marco gracias Jaime hay bastante pedidos de información de opinión sobre temas los más distintos acá todos ellos hablando sobre el acuerdo del século el acuerdo del siglo pero hay aquí algunas voy a registrar aquí algunas participaciones quiero saludar aquí a nuestra compañera María José Manía ex-deputada aquí del PT y actualmente del PSOL Manía es presidente de la asociación de solidariedad y la lucha del pueblo Sarauí aquí de Brasília está mandando aquí un grande abrazo diciendo que la causa Saharauí también es solidaria la lucha del pueblo palestino palestina libre de hecho el pueblo Saharauí sofre la opción de un otro tipo de apartheid la ocupación del reino del Marrocos ya más de 40 43 años de ocupación del reino del Marrocos con situaciones de violación semelhantes al que Israel practica contra el pueblo palestino Nade Bujarra dice que la práctica de crimes contra los palestinos es uno de los pilares de la ideología sionista la no responsabilización de los sionistas no es apenas una necesidad mas un deber de todos que luchan por los derechos humanos Nader Bajú nuevamente hay aquí a Esther Anania lo que hace lo que hace lo que Netanyahu hace no es solamente por motivos eleitorales pero es una acción de cualquier un que ocupa el poder de Israel y esteja como ocupante de la Palestina no debemos esquecer de que la formación del Estado de Israel tenía como tema queremos una Palestina libre de palestinos o sea ellos querían el territorio pero no querían la población Carlos Silveira diciendo eso mismo esos sionistas de izquierda entre aspas son a face simpática del colonialismo israelense son falsos de que me vean la profesora Muna Odea abordando aquella cuestión de la familia holandesa que es una familia de nacionalidad holandesa más descendente de palestinos que entraron con a acción en un tribunal holandés contra los crímen de Israel Abdel Harman dice que este acuerdo tal do acordo do século no representa nenhuma surpresa e nem os outros que logo vão aparecer publicamente com Arábia Saudita Bahrein Oman sabe por que ele diz porque a autoridade palestina é reacionária e corrupta e representa o principal obstáculo para qualquer tentativa de organizar uma resistência palestina perseguindo e reprimindo os ativistas palestinos dentro e fora da palestina histórica ele está aqui denunciando que as autoridades que governam a palestina exercem também um poder de repressão contra aqueles que querem uma resistência efetiva o Joaquim Moreno fala aqui alguma moção ou pedir a advertura do processo político contra o genocídio de Israel concomitantemente ao reconhecimento de um estado palestino o Joaquim sugere aqui uma ação internacional para que haja por parte do Tribunal Penal Internacional um olhar sobre esses crimes de Israel que fica ali acumulando parece coisa aqui da da justiça brasileira por um juiz ladrão chamado Sérgio Moro que fica fazendo os julgamentos seletivos bom para dando continuidade tem uma pergunta ainda eu vou insistir Jaime a professora Bárbara Caramuru ela pergunta qual foi a reação na comunidade palestina do Chile sobre esses dois episódios e eu pergunto também como está estruturada a comunidade palestina do Chile que é a mais numerosa da América Latina como está estruturada da comunidade palestina do Chile temos aí o palestino o clube de futebol muito famoso muito forte e, de fato, está cumplindo 100 anos assim que estamos em um ano muito especial recordando-nos deste clube que nos deu tanta alegria e que nos deu muita mais alegria quando começamos a darnos conta há alguns anos como era seguido por palestinos palestinos em Palestina realmente foi um orgulho se viste com os colores da bandera palestina portanto, é muito representativo e muito querido em Chile e, de fato, a comunidade chilena em geral quer muito ao equipe palestino porque isso também permitiu de alguma maneira poder contarles o que acontece já o que acontece os próprios jogadores se interiorizam bastante e vocês sabem que, desde o ponto de vista cultural o futebol impacta muito na América Latina e isto foi um excelente vaso comunicante de uma forma diferente para poder de alguma maneira transmitir o dolor dos palestinos e o anhelo e tantas esperanças que essa camiseta finalmente representa Nós, como comunidade tratamos de ter uma organização bastante orgânica temos tentado descentralizar por certo, isso não é fácil Chile é particularmente centralista e particularmente costado generar mais vínculos e vasos comunicantes com todos os palestinos porque uma das coisas que a nós nos caracteriza os palestinos os chilenos de ascendencia palestina é que estamos a lo largo de todo o país vocês que conhecem o mapa de Chile é largo e angosto palestinos de origem palestino vão encontrar do extremo sur ao extremo norte sempre tem comunidades sempre tem club já seja club palestinos ou club árabes onde se reúnen frecuentemente os palestinos estão transversalmente em todas as classes sociais em todas as classes sociais são reconhecidos por estar bastante no comercio os primeiros nossos abuelos a maioria se dedicou um pouco ao comercio mas também han estado em todos os campos profissionais hoje em dia no campo intelectual no campo político muito reconhecidos também concejais alcaldes parlamentários senadores ministros de origem palestinos então o que temos temos feito eu acho que sempre se tem feito mas hoje em dia estamos tratando de fazer mais que importante é que apesar de estar convivendo muito bem em Chile muito enraizados já em Chile não esqueceria não perder a memória manter a identidade há um resurgimento de as generações novas por encontrarse com o árabe por exemplo estão os espaços do clube palestino onde finalmente também se está voltando a associar esse clube é um espaço de encontro não só por a gastronomia mas também aspectos culturais o DAP que e tudo isto sempre se mantém vivo a memória do Centro de Estudios Árabes também ajuda muito em isso e a ideia é ir cada vez coordenando mais e melhor o trabalho aqui com novas generações que estão muito deseosas de participar no tema palestino desde distintas miradas mais de organização civil mais política mais de ajuda humanitária mais de ir a conhecer Palestina mas mas isso se está alimentando e do ponto de vista estrutural há uma comunidade palestina hoje em dia que tenta representar distintas organizações de base palestina esse trabalho ainda nos falta muito por consolidá-lo por certo falta muito nos falta pouco mas aí estão as damas palestinas estão os estudantes secundários palestinos estão distintas as organizações empresariales que estamos buscando canalizar suas perspectivas canalizar o deputivo palestino por certo e muitas outras que tentamos representar sempre sempre se pode fazer mais e o dixi no comienzo e o reitero agora quando termino de señalarlo probablemente tenemos que organizar bastante o trabalho com as regiones porque a mirada centralista é dizer vamos a darle orientación a regiones ou as provincias eu creo que é um trabalho equivocado um trabalho que antes fazia há algum tempo atrás hoje em dia todos temos que actuar em asociatividade e eu creo que há ideias muito boas que se estão fazendo em Valdivia que se estão fazendo em distintas regiones de Chile e esse é o aspecto mais rico que não temos dado conta que significou Marcelo para contar uma grande quantidade de novas publicações desde todo ámbito cultural dramas palestinos contar nossas histórias vídeos também que estão saindo de pessoas que vêm do período de expulsão que tiveram que viver ou exilio desde suas tierras estamos contando suas narrativas já levando-las libros ou levando-las simplemente a cápsulas que andam en as redes sociales e todo isso é sido um despertar de uma grande quantidade de coisas que devemos fazer onde não estamos somente focalizados e mirando Palestina como podemos apoiar políticamente o processo sino que mais estamos coordenando a nossa comunidade e buscando vasos comunicantes com as distintas comunidades da América Latina onde podamos fazer coisas mancomunadamente a Cali também renovar o tema de nossa identidade do Brasil do Brasil do Brasil e a ideia é que isto vai fazer em Perú e a ideia é que isto se vai replicando em distintos países da América Latina então é esse é o trabalho não sei se se tem alguma pergunta por favor eu muito atento a responder Obrigado Jaime acho que a sua resposta pode ter atendido as demandas de várias pessoas que querem informações sobre esses dois temas para caminhar para o final da nossa live embora tenha iniciado um pouco atrasada eu queria abordar uma questão dirigindo ao Marcelo que o Marcelo ele é vinculado às ações da Associação de Direitos Humanos e Apoio aos Prisioneiros Palestinos que é uma situação muito dramática um levantamento que eu obtive que já está desatualizado certamente porque diariamente são feitas mais prisões e mais violações mas esse relatório do início do ano dava conta de que desde a guerra dos seis dias aquela agressão de Israel contra a Palestina em 1967 mais de 800 mil palestinos passaram pelos cárceres israelenses Israel tem 17 prisões dois centros de detenção e dois centros de interrogação deve ser igual aquele centro interrogatório igual Guantanamo ou pior Israel é quem institucionalizou e treina torturadores para todas as polícias você vê esse episódio do homem negro morto pelo policial branco nos Estados Unidos aquele tipo de ação de imobilizar a pessoa com o joelho para que ela perca a respiração e a possibilidade de reação é uma coisa que Israel é quem vende esse tipo de entre aspas segurança de repressão as ações populares então Marcelo tem essa quantidade imensa de palestinos nas prisões crianças 540 presos condenados a prisão perpétua um elevado número quase 100 com prisão com penas com mais de 20 anos e as tais prisões administrativas que é uma coisa que acontece com uma frequência muito grande a pessoa é presa arrastado de sua casa crianças de 10 anos pessoas idosas são presas sem nenhuma justificativa não a prisão administrativa e essa prisão administrativa pode levar alguns dias meses e a pessoa ficar ali sem ter o seu direito de cidadão assegurado a defesa o seu direito de defesa às vezes nem o advogado nem ao advogado é permitido ter acesso ao que motivou a prisão daquela 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 pessoa daquele palestino então Marcelo eu queria que você nos atualizasse com a respeito da questão dos presos palestinos como anda a campanha internacional de solidariedade aos presos palestinos e se você naturalmente puder atualizar esses números para que as pessoas vejam o tamanho das injustiças e dos crimes que Israel pratica como dizemos aqui no português popular nas barbas da ONU e do Tribunal Penal Internacional muito bem antes só fazer aqui uma propaganda Jaime aqui o nosso time palestino esse foi um regalo de Nicola Hadwa também torcemos aqui no campeonato sul-americano pelo palestino mas o tema que o Said Marcos Tenório fala é um tema bem importante eu penso que a gente poderia tentar combinar construir na América Latina algumas iniciativas conjuntas e coordenadas para 2021 em relação ao tema dos prisioneiros políticos porque os prisioneiros políticos hoje são entre seis a sete mil prisioneiros políticos palestinos em cárceles israelenses é muito difícil ter dados precisos porque como Marcos Tenório afirmou muitas vezes as pessoas são presas e não se tem o registro da prisão são presas por Israel e não se sabe para qual para qual prisão ele foi levado se está numa delegacia de polícia se está num centro de detenção então as informações quando desaparece um jovem palestino quando a polícia ou o exército israelense prende alguém é comum que essa pessoa fique desaparecida nas primeiras semanas passando por interrogatórios passando por torturas né crianças né é muito comum eu tive na palestina ocupada na Cisjordânia três vezes e a primeira vez que eu fui lá em 2010 nós do movimento dos trabalhadores rurais sem terra e da via campesina levamos uma grande quantidade de bolas de futebol né como símbolo do movimento dos trabalhadores rurais sem terra foi muito difícil a gente conseguir entrar né porque chegamos no aeroporto Ben Gurion em Tel Aviv pra gente explicar o que que nós íamos fazer com aquelas duas caixas gigantes com bolas de futebol né pelotas bolas de futebol foi muito difícil mas conseguimos passar né no aeroporto e nós fomos levar aquelas bolas de futebol para crianças filhos e filhas de prisioneiros políticos e eu lembro que eu conversei um dia em Jerusalém Oriental estava num bairro de Jerusalém Oriental conversando distribuindo bolas pra algumas crianças né no comitê no comitê popular de Siluan um bairro de Jerusalém Oriental e aí uma das crianças falou o seguinte eu posso levar essa bola eram crianças filhas e filhos né de prisioneiros políticos e um deles falou eu posso levar essa bola uma bola para um amigo aí o tradutor do árabe falou mas onde está seu amigo ele disse não é que ele está em prisão domiciliar o pai dele está preso e ele está preso na casa dele ele não pode sair de lá pra vir aqui no comitê popular buscar a bola e aí eu perguntei quantos anos ele tem 12 anos e aí nós fomos na casa dessa dessa criança né de 12 anos era um menino chamado Mohammed de 12 anos e ele contou a história pra nós ele com 12 anos tinha sido preso três vezes com 12 anos eu tenho um filho que tem 15 anos então vamos tentar imaginar o que é uma criança de 12 anos presa ele contou que a primeira vez que ele foi preso ele tinha oito anos ele ficou um dia todo numa delegacia israelense é ele machucaram o braço dele jogaram ele num lugar deixaram ele amarrado numa cadeira o dia todo sem água sem comida e sem ver os pais sem ver ninguém os pais não sabiam onde ele estava um dia todo aí soltaram ele levaram ele pra casa dele soltaram ele na rua da casa dele a segunda vez que ele foi preso porque os soldados israelenses entraram no bairro dele e eles reagiram a repressão e tacaram pedras né num carro ele foi preso com 10 anos ele ficou uma semana preso e a terceira vez ele tinha 12 anos aí ele ficou um mês preso uma criança de 12 anos e aí ele foi foi colocado ele em prisão domiciliar então ele não podia sair de casa e nós fomos lá pra levar a bola pra ele então imagina um país que faz isso com crianças né que pratica esse tipo de violência como você falou no começo e eu concluo com isso né eu tive também lá em em Bilim Milim vilarejos da Palestina na Cisjordânia e uma coisa que me chamou atenção era a quantidade de crianças que eu vi nesses dois vilarejos que estavam ou sem um pedaço da perna ou com a perna destroçada por tiros né estavam de muletas e aí eu perguntei o que que era aquilo e aí eles falaram né muitas crianças participavam das manifestações inclusive pela libertação né dos seus pais que estavam presos e aí tinha um comandante um capitão do exército israelense que naquela região orientava os soldados a atirar no joelho das crianças não pra matar atira no joelho pra causar esse impacto né pra que as crianças voltassem pra casa voltassem pra escola com uma punição né e a maioria dessas crianças tinham familiares presos então imagina hoje tem cerca de 7 milhões de palestinos vivendo em todo o território da palestina histórica Gaza Cisjordânia Jerusalém o lugar onde está o estado de Israel se juntar tudo aquilo do mapa da palestina histórica tem quase 7 milhões e tem mais quase 7 milhões de refugiados não existe uma única família palestina que não teve alguém da sua família preso todos os palestinos do mundo já tiveram alguém da sua família que foi preso na luta pela independência da sua pátria então eu só queria propor pra gente tentar em 2021 tentar construir algumas iniciativas conjuntas na América Latina pra gente tentar denunciar mais aqui na América Latina a situação dos prisioneiros políticos pegar alguns casos emblemáticos né presos que estão com doenças como câncer e não tem o tratamento adequado agora com a covid-19 Israel tem proibido né presos de receber equipamentos de proteção individual de suas famílias vocês sabem que as prisões israelenses elas são prisões administradas por empresas privadas né então toda comida todo equipamento de higiene nas prisões não é dado pelo estado os prisioneiros palestinos se não se não recebem visita das famílias eles ficam sem ter comida sem ter remédio sem ter ele é produtos de higiene pessoal e na covid com a covid-19 Israel mais uma vez realizou uma operação de extermínio programado dos prisioneiros políticos palestinos Israel tem ou proibido ou dificultado o acesso aos prisioneiros palestinos de equipamentos de proteção individual de máscaras de álcool gel né então tem uma contaminação de covid-19 em curso nas prisões israelenses onde estão os palestinos e isso eu não tenho dúvida que é também de alguma maneira intencional e programada pra que morram os palestinos né que estão nas prisões por essa doença né então realmente é mais uma situação de violação de direitos permanente né na palestina né então eu acho que a gente precisava pensar talvez tanto o Ibraspal aqui no Brasil a gente já tem conversado sobre isso né como utilizar alguns que meios utilizarmos para na América Latina em 2021 a gente tentar dar uma maior projeção uma maior divulgação a situação de crise humanitária no interior dos presídios por conta das constantes violações de direitos por parte do governo da entidade sionista é isso que eu queria propor pra gente pensar em ações agora né já no segundo semestre mas preparando talvez né o ano de 2021 pra fazer dele um ano de denúncia em toda América Latina de maneira contundente das violações cometidas contra os prisioneiros e as prisioneiras palestinas em cárceles israelenses muito bem companheiro Marcelo é realmente uma situação os presos palestinos os presos políticos palestinos os presos da resistência é muito dramática até a professora Muna Odeb não podemos esquecer também a situação das mulheres palestinas presas políticas ela diz aqui que são 43 mulheres palestinas detidas em prisões e centros de detenção israelense incluindo 16 mães e entre elas existem 8 prisioneiras feridas 12 prisioneiras doentes e 4 detidas administrativamente sem qualquer acusação ou julgamento e também existem parlamentares eleitos pelo povo eleitos democraticamente pelo povo palestino que estão nos cárceles a informação a última que eu tenho aqui é de 7 deputados do conselho legislativo palestino estão detidos nas masmorras sionistas crianças como o Marcelo mencionou cerca de 200 mais de 200 crianças a maioria delas abaixo dos 16 anos 10 anos 12 anos 13 anos enfim então nós estamos partindo para o encerramento da nossa da nossa transmissão mas não imediatamente nós ainda vamos ouvir outras opiniões dos nossos convidados e o Dioclésio diz aqui o Dioclésio Luz aqui de Brasília diz que Israel é parceira dos crimes dos Estados Unidos e o Brasil as elites brasileiras e esse governo do inominável se submetem a esse país criminoso o governo Bolsonaro faz a política de Israel aqui no Brasil eu queria também dizer que tem várias questões aqui pessoas dizendo que o direito dos palestinos à resistência é um direito legítimo a carta das Nações Unidas fala sobre o direito de resistência por todos os meios os povos oprimidos ocupados que sofrem violações eles têm o direito legítimo de resistir por todos os seus meios então quem resiste a ocupação aos crimes ao apartado e ao terrorismo oficial desses Estados ocupantes eles não estão praticando o terrorismo como a mídia ocidental costuma dizer atribuir a resistência a palestina ações terroristas os terroristas palestinos os terroristas do Hamas os terroristas da jihad islâmica e enfim e das outras organizações da frente popular e tal então eu queria fazer uma última rodada de despedida eu queria que tanto o Jaime quanto o Marcelo pudessem nas suas considerações finais no fechamento da sua avaliação sobre esses crimes de Israel cometidos seis anos atrás e que continuam totalmente impunes que comentassem para as pessoas que nos acompanham eu não sei dizer se é internauta telespectador não é porque ele é televisão as pessoas que nos acompanham que tenham conhecimento da opinião de vocês a respeito do todo naturalmente mas especificamente nessa questão do legítimo direito do povo palestino que vive sob a ocupação do apartheid racista sionista de Israel a resistência e a resistir por todos os meios a essa ocupação maligna vamos começar então pelo Jaime gracias oi eu 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 momentos, com erros estratégicos, com algum tipo de acierto, e em isso, por certo, podemos ser, de último tempo, se sumamos ou restamos, em esses 70 anos, sobretudo depois dos acuerdos de Oslo, a esta altura, Palestina está em uma situação bastante desmejorada, em uma situação muito penosa, porque não se visualiza uma fórmula de terminar com a ocupação de Israel. Eu acho que aqui, com o tempo, e por a resistência que mantém os palestinos, porque viver em Palestina é sobreviver, é sobreviver e manter uma vida de resistência, desde mandar seus filhos ao colégio, até conseguir trabalho, até manter a hostilidade permanente, estes vivendo, onde estes vivendo, incluso dentro de Israel, uma situação bastante distinta, por certo, mas como cidadão, segunda categoria, e se vive em Cisjordania, por certo, colocando todos os seus direitos como pessoa, e se vive em Franja de Gaza, realmente uma hostilidade e uma hostilidade que está fora de qualquer quadro ou qualquer escenario que um pudesse poder projetar, respeito à desumanização, com a qual se pode tratar uma população im misericórdia. Então, tudo isso parecia que vai ter que, lamentablemente, palestina seguir mantenendo seu sufrimiento, e eu acho que o que necessitamos é simplesmente seguir avançando e ir em associação. A resistência, o palestino tem ou não direito à resistência, eu acho que o que temos señalado com Marcelo, mais a grande quantidade de literatura que há, desde os períodos de Santo Tomás, para os que conhecem um pouco desde onde vem os origens do conceito de resistência e mais atrás, por certo, os tem, porque vive uma ocupação, vive uma ocupação com leis injustas, onde se lhe está quitando o mais essencial para um ser humano que é a dignidade de sua terra, seu hogar, sua identidade, se lhe está roubando até a identidade. Então, todo esse propósito por o construção sionista que está que se está criando, onde ele quer ficar com um território limpio, ou seja, com limpeza étnica, e se aparte dentro de Israel, em vista de criar um hogar só para judíos, este drama vai seguir e não vejo como se vai a colocar freno. Agora, quando um fala de resistência, resistência é viver e resistência é buscar a melhor estratégia para visibilizar isto e promover a consciência. Eu insisto com esse ponto, porque se bem têm o direito a fazer uso da força, lamentablemente não vejo como fazer para que seja eficiente esse propósito, neste momento. Há havido distintos momentos no período da história palestina, onde provavelmente se pude haver avaliado de maneiras diferentes. Eu me lembro que hace décadas atrás dije, bueno, se em Palestina tivéssemos por fim um ejército que protegera o interés soberano, soberanía de seu povo, soberanía de sua terra, soberanía de seu governo, com esses só os componentes, poderíamos ter uma possibilidade de conseguir nossa independência, como o han conseguido alguns povos por a persistencia que se mantém durante o tempo. Também han havido outros povos que han claudicado. Palestina sentimos o profundo respeito e honor de um povo que não claudica. Como se faz isso? Eu insisto, temos que seguir promovendo as consciências. Estamos vendo na Europa uma revisão muito profunda por parte de de muitos povos europeus, particularmente os belgas, que estão revisando o que fizeram seus abelos na República Democrática do Congo, avergonzando-se de muitos dos aspectos mais coloniales e o que significou isso frente a outros povos e estão começando a entender. Por cierto, já a reparação pareciera uma quimera ou uma coisa impossível, basicamente porque tem passado muito tempo aquello e hoje estamos falando de novos contextos políticos. Mas esse processo é o que eu espero que em algum momento de maneira mais maioritaria e não tão excepcional e tão minoritaria como pode acontecer dentro das comunidades judías que evita Israel, que se está provocando essa reflexão, mesmo Ilã-Papê, com suas publicações, e tantos outros que se estão sumando a uma revisão muito profunda, tanto de os objetivos, ainda falta muito. E se nós esperamos esse trance, o trance de sufrimimento, já levamos 70 anos. Desde o ano 67, uma ocupação total, com a brutalidade que isso significa. E não vejo no curto prazo, lamentablemente, uma salida da situação de Palestina, a situação da liberdade de esse povo e de término da opção. Então, nesse contexto, tem que manter a resistência e tem que ser inteligente para levar a cabo. Eu acho que, sob o que eu disse, do BDS, que me parece que é uma preocupação, e não só de os de origem palestino, mas de toda a comunidade consciente de esta situação, informada e consciente, e o canal dos tribunais internacionais, que se vê muito pedregosos, como eu disse, por as razões que eu tenho dado, e outras, por certo, que não tenho tempo de desenvolver, mas esses são os caminhos por agora, porque o que precisamos é construir esperança para um povo que, quando mira seus direitos, finalmente sente que, além disso, estão rindo em sua cara, porque nunca se lhe dado nenhuma proteção e garantia a eles como pessoas, nem sequer como palestinos, como pessoas que requerem algo de dignidade e, por certo, que a dignidade se lhe han ganado por sua capacidade de resistência. Eu o deixo até aqui e te agradeço muito esta invitação, realmente me parece muito bom fazer memória de algo horrible que aconteceu há seis anos, e que eu insisto que, lamentablemente, seguimos vendo praticamente a diário e que sabemos que existe, aunque os meios de comunicação social, que mais penetram em nossos hogares, não o estem comunicando, nós sabemos através das redes que segue ocorrendo. Obrigado. Obrigado, Jaime. Muito obrigado, Jaime. Passar a palavra agora ao Marcelo. Antes eu quero registrar aqui a mensagem do Maurício Abu Ghosh. Felicitaciones a Ibraspar por Leal Conservatório, a Diáspora Palestina e América do Sul, deixando seus salutos. Bom, eu queria agradecer aos amigos e amigas que comentaram, e eu deixo agora comentaram sobre a questão da nossa live de hoje, os crimes de Israel em Gaza em 2014. hoje eu passo a palavra agora ao professor Marcelo Buzeto fazer as suas considerações finais, abordando os temas que a nossa audiência fez na derradeira rodada de perguntas. Muito bem. Só lembrando, há seis anos atrás, em 2014, somente no território de Gaza, com a operação Margem Protetora, Israel destruiu 10.920 casas, 98 escolas, 161 mesquitas. Israel destruiu oito hospitais, sendo seis deles destruição total. Israel, há seis anos atrás, destruiu 46 escritórios escritórios de organizações não governamentais que realizam trabalho social e humanitário. Ou seja, um massacre contra a população civil. Israel destruiu, há seis anos atrás, 50 barcos de pescadores palestinos. 244 carros. Então, diante de uma situação como essa, que já havia acontecido em 2008 e 2009, vamos lembrar que em 2008, no dia 23 de dezembro, ou seja, um dia antes do Natal, Israel começou em 23 de dezembro de 2008, bombardear Gaza. Então, diante de tantos crimes cometidos por Israel, o que resta dizer aos palestinos? Eu penso que os palestinos, diante dessa situação que vivem, eles têm que fortalecer todas as formas de luta. E nós temos que fortalecer todas as formas de solidariedade possível e existentes aos palestinos. A primeira coisa é isso. Cada palestina que vai decidir em qual forma de luta ele pretende se integrar. Eu creio que só os palestinos podem decidir quais são os caminhos, quais são os melhores caminhos. Nós podemos refletir, analisar, né? Eu não sou palestino de origem, né? Tal, mas de coração, sim, né? Mas eu penso que só o povo palestino é que tem mais autoridade e condições para decidir quais são os melhores caminhos a se tomar na sua luta pela independência e pela libertação nacional. E os palestinos encontraram diferentes caminhos. Então, diante dessa constante repressão e agressão israelense, eu acho que os palestinos têm o direito de decidir quais são os melhores caminhos. E nós temos, na minha opinião, que apoiar essa luta e apoiar todos os caminhos que os palestinos escolheram, né? Nessa sua luta por libertação nacional. Cada palestino vai ver onde fica melhor, né? Uns gostam mais de fazer a luta pela liberdade dos prisioneiros, outros se envolvem com o BDS, outros vão ajudar a organização da agricultura palestina. Tem um movimento importante da luta das mulheres palestinas, da juventude, né? Os sindicatos. Tem os partidos políticos, tem o parlamento e tem as organizações político-militares da resistência palestina. Outra coisa que eu acho que seria importante seria fortalecer nos próximos anos, como os palestinos já têm procurado fazer isso, os vínculos entre palestinos, né? Entre a resistência palestina e os judeus antisionistas no mundo. Diferentes organizações de judeus antisionistas, né? Eu encontrei jovens judeus antisionistas participaram de manifestações contra o muro, né? Lá na Cisjordânia ocupada, né? Também em Gaza já teve presença de judeus antisionistas. Tem um movimento internacional chamado Netura e Carta, que é um movimento religioso, que há seis anos atrás, em 2014, fizeram uma manifestação com dez mil judeus antisionistas na cidade de Nova York. Dez mil em 2014, para protestar contra o Estado de Israel e defender a Palestina. São judeus antisionistas que nem reconhecem, né? Também o direito de Israel existir. Acho que a outra questão, para terminar, é que me parece que, para enfrentar Israel, seria importante que a resistência palestina conseguisse construir um comando unificado da Revolução Palestina, que me parece que esse é um desafio muito importante. Retomar, reorganizar, né? E dar alguma unidade a um exército palestino de libertação, né? Algo que foi no passado, né? A OLP, Organização para a Libertação da Palestina, no passado, ela criou o exército palestino de libertação. Eu acho que falta isso, um comando unificado. Mas isso é uma impressão de quem estuda conflitos internacionais e movimentos de independência e libertação nacional. Como é que a Argélia conseguiu derrotar os franceses? A frente de libertação nacional. No Vietnã, a mesma coisa. Então, onde tem luta contra o colonialismo? Se as forças anticolonialistas não conseguirem construir uma ação coordenada, seja do ponto de vista da luta política, da luta social ou do enfrentamento militar com o inimigo colonialista, fica mais difícil, né? De ser vitorioso. E a última coisa que eu teria para dizer, é uma impressão também, mas aí os palestinos e palestinas é que precisam analisar melhor se isso tem algum sentido ou não. Eu acho que é possível vencer Israel. É possível derrotar Israel, inclusive militarmente. E o Líbano provou isso. Eu acho que a coordenação de forças antiimperialistas, anti-sionistas, que levou a vitória no Líbano em 2000 e em 2006, liderado pelo Hezbollah, mas com a aliança e participação de outras forças da resistência libanesa e também da resistência palestina no Líbano, mostrou que é possível derrotar Israel. Israel não é uma força militar indestrutível. Israel também está sofrendo derrotas, como foi a sua aventura na Síria. A participação de Israel apoiando grupos terroristas. Israel recebeu combatentes do Estado Islâmico e deu assistência militar, assistência médica, né? Para combatentes do Estado Islâmico, em Golã, inclusive. Então, eu penso que seria preciso pensar uma resistência palestina coordenada com aquele movimento que está se construindo naquela região que alguns denominam de eixo da resistência. Eu acho que uma ação unitária e coordenada das forças da resistência palestina e uma ação coordenada e unitária das forças daquele grupo que se chama hoje eixo da resistência, que envolve Irã, Síria, Iêmen, né? A resistência palestina, a resistência libanesa. Eu acho que a coordenação dessas forças que atuam na região podem, sim, ameaçar e até derrotar no futuro o colonialismo israelense. Mas eu termino reafirmando. Eu acho que o protagonista principal dessa luta sempre será o povo palestino e suas legítimas organizações. Pode ter relação e apoio com outros governos, com outros movimentos, pode receber solidariedade internacional, mas o papel decisivo e determinante sobre qual o caminho vai trilhar a luta palestina, se vai ser vitoriosa ou não, tudo isso depende fundamentalmente do protagonismo, protagonismo, da ação dos próprios palestinos e palestinas e suas legítimas organizações, que merecem o nosso apoio e a nossa solidariedade em qualquer situação. Muito obrigado, Marcos. Um prazer, Jaime. E vamos ver, Marcos, se a gente manda para o Jaime o meu livro e o seu livro. Mandar para ele lá no Chile os livros, para ele. E a gente tentar trazer os livros do Jaime para cá, para a gente também estudar e usar os nossos cursos de formação. Um prazer conhecer você, Jaime. Obrigado, Marcelo. Jaime, mostra a capa do teu livro. Palestina. Deixa eu aumentar aqui. A Palestina e a Indiferença dos Estados. 70 anos de excepcionalidade ao respeito dos direitos humanos. Muito bem. Precisamos trazer esse livro ao conhecimento dos ativistas e das pessoas interessadas em conhecer mais a questão palestina. Vou mostrar aqui novamente o livro do nosso companheiro professor Marcelo Buzeto, Questão Palestina, Guerra Política e Relações Internacionais, da editora Especial Popular. E eu vou mostrar o meu. Mostrar o meu também. Fazer o comercial aqui, Palestina, do mito da terra prometida à terra da resistência. É um livro publicado pela editora Anitta Garibaldi e pelo Ibraspal. É um livro que aborda as origens e as consequências da ocupação da Palestina, desse colonialismo sionista no território da Palestina milenar e sagrada. Eu quero agradecer ao doutor Jaime, o professor Jaime Abedrado, que é mestre em ciência política e doutor em direito internacional e relações internacionais. foi coordenador do Departamento de Relações Internacionais, da Secretaria de Prevenção ao Crime do Ministério do Interior e Segurança Pública do Chile. E é um diretor expoente da comunidade palestina do Chile, que nos honrou, nos brindou a todas as pessoas que nos acompanharam ao vivo e as pessoas que vão assistir depois, com uma palestra de temas tão importantes, tanta informação de qualidade de conteúdo resistente do que aconteceu em Gaza em 2014. Se nós fôssemos falar aqui, teve também agressão de 2012, teve agressão de 2009, porque as agressões de Israel aos palestinos, especialmente em Gaza, é uma coisa recorrente. Hoje à noite, provavelmente, haverá, se não está acontecendo agora, mais agressões de Israel contra Gaza, em especial. E agradecer ao nosso companheiro, o professor Marcelo Guzete, que é doutor em ciências sociais pela PUC de São Paulo e pós-doutor em política internacional. O Marcelo é também diretor do setor de relações internacionais do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e da Via Campesina. Companheiros, muito obrigado. Nós teríamos aqui a noite inteira para falar, porque eu tenho certeza que são todos temas do interesse comum e público. E, se Deus quiser, nós voltaremos com outras atividades tão importantes quanto essa, para aprofundar mais a discussão sobre a questão palestina, para que tenhamos consciência de que é uma causa que nos diz respeito, é uma causa da humanidade. Ajudar os palestinos a se libertar desse apartheid é um dever de todas as pessoas que lutam pelos direitos humanos, pela soberania dos povos e pela justiça. É uma questão de justiça também. Muito obrigado, boa noite e até a próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada. Obrigado.